Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que graças a Deus estamos todos bem, todos com saúde. Gente, quero desejar um feliz ano novo para vocês, 2024 seja de muitas bênçãos, muitas vitórias, que Deus conceda o desejo do seu coração, que você tenha muitas bênçãos, muita saúde, que Deus realize todos os teus sonhos neste ano de 2024. Vou começar aqui, gente, um pequeno vlog para vocês, né, que eu já levantei cedinho, sete e meia da manhã, eu comecei a fazer as coisas aqui, hoje é dia de ano novo, já temperei uma carne aqui, vou estar fazendo um almoço, né, tô com visita aqui, meu filho, minha nora, minha filha vai vir daqui a pouco. Gente, eu sei que hoje vai ser um dia bem corrido aqui, mas vai valer a pena, né, como vocês estão, pessoal? Espero que vocês estejam bem, como passaram a noite, a virada de ano, e eu, graças a Deus, passei muito bem na presença de Deus. Passei na igreja, a meia-noite, o culto começou 10 da noite, foi até quase uma hora da manhã, foi a coisa mais linda do mundo, gente. Teve, fizemos oração, rodeou meia-noite, depois teve a santa ceia, graças a Deus foi tudo bem, foi tudo lindo, meu esposo foi comigo na igreja, meu filho e minha nora que tá aqui também foram comigo, e foi uma maravilha de Deus, Deus operou grandemente na vida de cada um que esteve ali essa noite. Então, vou estar começando aqui, né, vou mostrar pra vocês aqui o que eu já fiz, depois, no decorrer do vídeo, conforme eu for fazendo as coisas aqui, eu continuo mostrando pra vocês, tá bom? Vou tomar um cafezinho agora, gente, ó, já fiz um cafezinho, ali tá o pão, minha xícara, aqui eu fiz um molho verde, cozinhei salsicha ali, tem essa carne aqui, ó, que eu já vou temperar, aqui, nessa vasilha tem asinha de frango e linguiça, a asinha já tá temperada, tem essa louça aqui que eu vou lavar agora, antes de eu começar o almoço, ó, daqui a pouquinho vou estar lavando, aqui está a panela pra cozinhar, batatinha, ovo, pra fazer uma maionese, cozinhei essa salsicha aqui pro café da manhã, aqui já tem feijão cozido, vou só esquentar pra quem quiser comer no almoço, e vai ser assim, gente, nosso dia está lindo, meu fogãozinho Minha lenha tá aqui, ó, daqui a pouco eu vou, já vou, ó, tá aqui, eu sempre cubro ele, pra proteger ele, né? Então, daqui a pouco eu vou acender ele, também, pra usar ele também, olha, o dia tá maravilhoso, olha o sol, olha, gente, tá lindo, hoje vai ser um dia lindo, de sol, Então, gente, eu vou tomar um cafezinho ali, e depois já volto com vocês Gente, já comecei meus preparativos aqui pro nosso almoço, estou assando aqui no forninho, no fogão, uma paleta de porco, porco caipira mesmo, gente Olha que delícia pro nosso almoço, e vamos que vamos, gente, agora eu vou colocar a batatinha pra cozinhar, os ovos, pra gente fazer a nossa maionese E vou mostrando tudo pra vocês nesse vlog, pessoal, curte aí, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho das notificações E vamos lá, dando continuidade no nosso vlog Olha, pessoal, como está o dia, está maravilhoso Olha, gente, lindo dia de sol, tá maravilhoso, gente Hoje é pra nadar, né, gente, na piscina, tá gostoso, ó Não tá muito calor, tá mais ou menos Então, tá um dia hoje maravilhoso, muito gostoso E vocês, pessoal, o que estão fazendo, o que estão fazendo aí nesse domingo Nesse domingo gostoso, nesse domingo não, nessa segunda Desculpa, gente, é porque hoje é feriado, dia de ano novo Aí eu confundi, hoje tá parecendo domingo, né, mas não é Hoje é segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024 Hoje já é ano novo, né, pessoal? E olha aqui, pessoal Temos que ter muita fé Neste ano de 2024 Que você tenha muita fé Pra você vencer todas as lutas Pra você Passar por todas as provações Né, porque As lutas vêm, né Mas Deus é maior do que as lutas Vamos preparar aqui a nossa maionese, pessoal Deixa eu ver aqui se o arroz já tá pronto Tá pronto o nosso arrozinho Pra gente fazer nosso arrozinho temperado Vou virar aqui a câmera pra fazer a maionese agora Pessoal Vamos assar essa carne aqui, ó No forno agora Acabei de assar a paleta de porco Agora vou assar isso aqui, ó Pro nosso almoço de hoje De ano novo Já vou fazer a maionese E um frango temperado Vamos que vamos, pessoal Olá, pessoal Estou aqui de volta com esse vlog Muito legal Um pouquinho do meu dia Do meu ano novo Prendi meu cabelo aqui Tá muito calor Também tô fazendo almoço, né, gente? Olha aqui, pessoal Vou fazer agora A maionese Pro nosso almoço Aqui já está um arrozinho branco Pra quem não gosta de arroz temperado Esse arroz aqui é pra fazer arroz temperado Aqui o feijãozinho já está pronto Porque meu netinho gosta de feijão Meu filho também Aqui no forno estou assando Uma forma de carne Olha Ali Aqui na mesa Está uma forma Que eu já assei uma paleta Tchau, 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 tchau Olha que lindo Já já minha filha chega Meu gerro Gente Vou mostrar aqui pra vocês Aqui também Uma carninha sana aqui, ó Gente, olha meu fogãozinho de lenha Olha que maravilha, pessoal Olha a linguicinha aqui, ó Gostoso Olha que delícia, gente Ver se vocês estão vendo Ó Olha que maravilha Meu fogãozinho de lenha Eita, nós, né, gente? Parece que até que eu tô no sítio Eu amo sítio, gente Já vou comprar um ainda Sabia? Amo Aí todo final de semana Eu vou pra lá Ou um sítio ou uma chácara Vamos ver, né? O que que Deus vai preparar Aí todo final de semana Eu vou gravar pra vocês Na minha chácara Tá bom? Matar frango lá Fazer comida Fazer uma piscina lá Pra nós nadar Já pensou, gente? Vai ter tanto conteúdo legal, né? É isso aí Vai pra frente Se Deus quiser Vai dar tudo certo, né? Vamos lá, pessoal Continuando aqui Muito obrigado, pessoal Pelos mais de dois mil inscritos Que já consegui aí No meu canal, né? Primeiramente, Deus Depois, agradeço vocês Por estar aqui comigo Você que não é inscrito Se inscreva aqui Curte, comente Compartilhe Ativa o sininho das notificações Pra você não perder nada E é isso aí, pessoal Muito obrigado Por vocês fazerem parte aqui Do meu canal Tá bom? Vou virar aqui a câmera E vou mostrar pra vocês Pessoal, vamos fazer a nossa maionese Acabou de chegar mais visita aqui, gente Liguei pra minha mãe hoje Chamei ela Mas ela não pode vir, gente Ai, fiquei triste Porque minha mãe não pode vir aqui Almoçar conosco hoje No dia de ano novo Ela acabou de chegar da praia Ela estava lá em Guaratuba Na praia E Desde o dia 20 Ela estava pra lá Com a sua mãe Aí Ela chegou antes de ontem Aí hoje cedo Eu liguei pra ela Convidando ela Pra vir aqui Eu ia lá buscar ela Pra minha moça Mas Ela não pode vir, né? Então Fazer o que, né, gente? Queria muito que ela viesse Mas ela não pode Todo ano Ela passa aqui com nós Nesse ano Ela não vai poder Porque ela já Tá ocupada lá Depois vai chegar a gente lá Então Ela não vai poder E eu já tinha Coordenado de fazer Na doça Que na minha casa, né? Próximo Esse ano, né? No final desse ano A gente vê O que a gente faz Pessoal Eu coloquei um pouquinho Só aqui de pimenta Tá bom? Ó Vou colocar agora o limão Esse é um vlog De um pouquinho Do meu dia Tá bom? Pra vocês Acompanharem Comigo Comigo Um pouquinho Do meu dia Aqui De ano novo Né? Como vocês estão, pessoal? Agora eu coloquei o limão Como vocês estão Nesse dia De ano novo? Fala aí pra mim, pessoal Em casa Graças a Deus Tá tudo bem Essa noite É passar de ano Passando na igreja Muito bom, né? Olha, gente Vamos colocar agora Milho Eu costumo pôr Azeitona também, gente Mas eu não vou pôr Porque Meu filho não gosta De azeitona Tá bom? Então Eu não coloco, né? Mais pra quem gosta Coloca Ó, gente Vamos pôr ovos também O netinho tá aqui também Aqui ele já vai dar almoço pra ele Ele almoça primeiro, né? Criança tem que comer primeiro, né, gente? Agora vamos já pôr a maionese, né? Eu gosto de usar réu Não sei vocês, mas Eu gosto dessa aqui Teve uma maionese que Eu vi lá no Lá em Ibiporã Que a sogra da minha nora Usou lá no dia do casamento Que eu não lembro agora o nome Mas eu gostei tanto daquela maionese, gente Acho que eu não lembro o nome agora Daquela maionese Mas pelo jeito é muito, mas muito boa Mãe, você é a sogra da sua mãe? Hã? Você é a sogra da sua mãe? Aí eu falei errado, gente É, no dia do casamento do meu filho A mãe da minha A minha filha me corrigiu aqui, gente Desculpa, tá bom? Tô meio atrapalhada hoje Eu nem percebi, gente Minha filha tá rindo aqui Mas eu sou assim mesmo Mas eu sou assim mesmo Eu tô meio atrapalhada tem dia E eu nem percebo Quando eu vi já foi A mãe da minha nora Agora eu falei certo A mãe da minha nora usou Uma maionese lá, gente Em Ibiporã No dia do casamento Lá do meu filho com a minha nora Que é uma maionese muito boa Que eu gostei demais Só que eu não lembro o nome agora Era lisa Não era? Era outro nome? Eu tenho parte que lembra Eu acho Mas eu não lembro Mas eu vou ver o nome certinho E eu falo pra vocês Pensa numa maionese boa Olha, pessoal Como ficou a nossa maionese Tá prontinha Só vou provar agora Pra ver como é que tá o sal Hum, tá ótimo Então a nossa maionese, ó Já está prontinha E eu vou estar colocando No congelador agora Pra dar uma gelada nela Né E O negócio vai estar Pronto Já volto fazendo o arroz temperado Gente, olha Já vou começar a fazer O nosso arroz temperado Coloquei aqui Quatro dentes de alho Amassadinho Meia cebola Picado, cortadinha E um gomo de linguiça calabresa Vou fritar bem Pra poder pôr No nosso arroz E também, pessoal Vou Lavar bem lavadinho E cortar esses dois pimentão O vermelho e o amarelo Pra poder também Tá colocando o nosso arroz temperado Já eu volto com vocês Mostrando, já misturando tudo Gente, agora vamos fazer O nosso arroz temperado Já coloquei o arroz aqui, ó Lembra que eu falei pra vocês? Ó A calabresa A cebola E o alho amassado Bem fritinho Então A gente vai despejar aqui, ó Despejar tudo aqui nesse arroz Tá bom? Ó Um pouquinho de Cenoura Por muito não E vai mexendo Vai colocando e vai mexendo Aí agora vamos pôr Pimentão vermelho Pimentão vermelho E pimentão amarelo Quem aí gosta de arroz temperado Pessoal Comente aí pra mim saber Mexe mais um pouco Isso aqui é um arroz De ano novo É um arroz de natal? Não Isso aqui é um arroz de ano novo Hoje é dia de ano novo Então isso aqui é arroz de ano novo E claro, né gente Como não pode saltar A nossa uva passa Olha Nossa uva passa Vamos por aqui Olha gente Que delícia Gente do céu Já tá um cheirinho gostoso Pensa que maravilha que tá esse almoço O de hoje, gente Aqui em casa Cheio de gente Cheio de visita Olha gente Gostoso Gente, o nosso arroz de ano novo Está prontinho Olha Que lindo Agora vamos pôr Um refratado Vai ficar mais bonito Né pessoal Pra misturar Pode ser na bacia Né Gente, ignora Ignora esse barulho Que é meu netinho Fazendo barulho ali Fazendo birra Tá bom? Ó Ignora aí Porque caso que tem criança É assim Autogravando agora Heitor Para de barulho Olha gente O nosso arroz de ano novo Mais tarde Fazer uma armitinha E vai com a minha mamãe Ela não pode vir almoçar Com a gente Aí eu Levo pra ela Olha gente Ai que maravilha Já tô com Vontade de comer Olha Olha que lindo O nosso arroz de ano novo Gente Vê se não é bonito mesmo Vou arrumar a mesa agora Porque já terminei o almoço Eu mostro pra vocês Quando eu Mostro pra vocês Quando tiver tudo na mesa ali O nosso almoço Tá bom? Pessoal Já terminei o meu almoço De dia de ano novo Olha a nossa maionese A pimentinha A farinha Uma saladinha Nosso arroz Temperado de ano novo Nossa paleta de corpo Caipira Assado Bem recheado Bem Bem temperado Uma forma de Azinha De linguiça De carne Aí tem carne assada Ali fora Também Um arrozinho branco Pra quem não gosta De arroz temperado Ali tem refrigerante Pra quem quiser Tomar também Né? E é isso aí Pessoal Esse é o nosso Almoço Esse é o nosso Almoço De hoje De ano novo Chegou mais carne Aqui Meu marido Assou ali fora Um fogãozinho De lenha E é isso aí Pessoal Uma delícia Né gente? Vamos almoçar Conosco Pessoal Gente Esse foi Mais um vlog Aqui né Do meu canal Espero que vocês Tenham gostado Faz uma madeira Ali ó Do meu Do meus netinhos Da minha netinha Gente É Esse foi mais um vlog Curto aqui Do meu Um pouquinho pra vocês Do meu dia Aqui de ano novo Fazendo meu almoço Agora eu vou chamar aqui Todas as visitas Pra gente almoçar E é isso aí Pessoal Feliz ano novo A todos Que 2024 Seja um ano De muitas bênçãos Muitas vitórias Pra vocês Que Deus abençoe Cada um Estou orando Por cada inscrito Do meu canal Se inscreva aqui Curte Compartilhe Ative o sininho Das notificações Pra você não perder nada E é isso aí Vamos Ter fé em Deus Confiar em Deus Servir a Deus De todo o nosso coração E Deus nos garante A vitória Se inscreva aí Venha fazer parte Aqui do nosso canal Também E Um ótimo dia Pra você Que Deus abençoe Você e sua família Até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau